Olá, está no ar o 3 a 1. O mundo ainda está no ritmo de Londres 2012, mas nós, no Brasil, já temos que estar no clima de Rio 2016. Daqui a menos de quatro anos, a Pira Olímpica será acesa na cidade maravilhosa e temos que estar prontos para fazer bonito. Dentro e fora das quadras, pistas, campos e piscinas. Nosso programa hoje vai falar sobre parte desse desafio, o desafio esportivo e para isso estão conosco três grandes atletas que já brilharam defendendo as cores do Brasil. O remador Ronaldo de Carvalho, a jogadora de vôlei Ana Richa e o nadador de Jean Madruga. Mas antes de começarmos a nossa conversa, vamos ver uma pequena reportagem sobre esse tema. A chama da Pira Olímpica ainda brilha em Londres, mas voltará a ser acesa daqui a quatro anos no Rio de Janeiro. Parece muito tempo, mas para quem tem como objetivo disputar medalhas nos próximos jogos, o trabalho já começou. O Brasil, por ser o país-sede, terá representantes em todas as modalidades. Mas será que vamos estar prontos para essa tarefa? Formar uma geração olímpica é um desafio enorme. A China começou esse trabalho oito anos antes dos Jogos de Pequim. Implantaram o Projeto 119. O nome foi dado porque este era o número de medalhas de ouro individuais possíveis de serem alcançadas. Não conseguiram todas, é claro, mas superaram os até então imbatíveis Estados Unidos, conquistando 51 medalhas de ouro e 100 lugares no pódio. Dificilmente o Brasil conseguirá um desempenho semelhante, até porque a estrutura esportiva do país deixa muito a desejar. Iniciativas governamentais têm sido tomadas, junto com as confederações esportivas, para a formação de novos atletas. Mas, há quatro anos da abertura dos Jogos do Rio, fica a pergunta. Seremos apenas bons anfitriões ou conseguiremos formar uma verdadeira geração olímpica? Já madruga, até agora o Brasil vem tendo um desempenho que estava dentro das previsões, mas um desempenho relativamente fraco do ponto de vista, na comparação com os demais países, com as potências esportivas. É possível fazer uma alavancagem para o Brasil se destacar nas Olimpíadas de 2016 como uma potência esportiva ou o tempo está muito curto? O que pode ser feito ainda? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que pode ser feito sim. Vou citar, por exemplo, o caso da natação, o meu esporte. Eu até tinha uma visão, indo para essa Olimpíada, que o tempo seria muito curto para você revelar novos talentos, que pudessem, por exemplo, substituir um César Cielo, um Tiago Pereira, que foram medalhistas agora em Londres. Mas a tendência que se deu na natação nesses Jogos Olímpicos foi de atleta, principalmente no feminino. Nós tivemos duas medalhistas olímpicas com 15 anos, a Ruta Meliutut, da Lituânia, e a Kate Ledecke, dos Estados Unidos. Tivemos a Yishuan, da China, que tinha 16 anos, e a Missy Franklin, que foi a grande nadadora norte-americana, com 17 anos. Então, se você voltar no tempo, essas atletas tinham 11, 12, 13 anos, há 4 anos atrás. Então, hoje, no Brasil, nós temos meninas, nessa idade, competindo, que poderiam efetivamente se transformar em grandes talentos. Então, houve uma mudança, uma tendência de trazer, de diminuir a idade das campeãs olímpicas, dos medalhistas olímpicos. Já no masculino, foi diferente. Mas, de uma forma geral, é possível, sim, num prazo curtíssimo, na natação especificamente, você revelar talentos. Eu, por exemplo, fui à minha primeira Olimpíada com 17 anos. Então, ninguém esperava absolutamente nada de mim. Eu fui a essa Olimpíada, estabeleci um recorde olímpico, fui quarto lugar, finalista duas vezes. Então, na natação especificamente, é possível, de um ciclo a outro, o Olímpico, você descobrir um César Cielo, por exemplo. César Cielo foi para a primeira Olimpíada dele, Pequim, e lá ele ganhou medalha de ouro, ganhou medalha de bronze. E ele não era favorito. Entre nós, na natação, nós sabíamos que o César Cielo tinha chance de medalha, sim. Então, na natação, é possível. Agora, essa possibilidade existe, por exemplo, no Remo, Ronaldo? O Remo, vamos dizer, nos últimos 30 anos, ele saiu de final B, final A, em 84, foi final A, quarto lugar, com Walter Haim, Ângelo Rosso e o Newton Alonso, no Doscom, na Olimpíada de Los Angeles, 84, quarto lugar. Nós fomos oitavo lugar, um outro barco, o Quatrocom, foi sétimo lugar. De lá para cá, nós fomos décimo, já é final B, porque final A é até sexto lugar. A gente, vamos botar em níveis, né? Final A, final B, na natação são oito, no Remo são seis, cada final. Então, a gente vem, vamos dizer assim, caindo. Em 88, nós fomos décimo lugar, em 92 tivemos um décimo segundo, e de lá para cá, não tivemos só final C. Nesse ano, tivemos final C e final B. Então, o que a gente pode conseguir, vamos dizer, é chegar num nível de final A e final B. O que eu acho que seria uma boa meta para 2012? Uma meta agressiva, mas realista, porque não adianta uma meta sem ser realista. Eu acho que final A, uns dois barcos, até sexto lugar. Depois que você está na final A, não é impossível a medalha. Nós tivemos agora, no 2-100, peso leve, que foi onde competiu a Fabiana Beltrame, a Luana Bartolo, a que tirou décimo na última Copa do Mundo, na World Cup, chegou entre as primeiras na Olimpíada. Então, depois que você chega no nível de final, você pode até tirar uma medalha. Muito tempo leva para formar um remador? Isso é que digo. Foi a mesma coisa que o Dijan estava falando ali. Aconteceu no Remo também agora uma coisa parecida. Não com idade, mas com tempo de remo. Duas remadoras inglesas que foram finalistas e campeãs olímpicas, inclusive, campeã olímpica, tem quatro anos que ela começou a remar. Nunca tinha remado na vida. Começou a remar depois de 2008. Era do Exército. Teve uma história que ela viu na Olimpíada passada. Isso, viu na Olimpíada, gostou e virou medalhista, medalha de ouro. Então, é possível? Lógico que é possível. É o ponto fora da curva? É um ponto fora da curva, mas não é impossível. Da Dinamarca também. Tinha uma menina que era da Canoagem, em 2008, e agora virou finalista em 2012. É possível, mas é o mais normal? Não, não é o mais normal. Então, acho que o que a gente pode tentar aí? Duas finais A, duas ou três finais B. Eu acho que essa seria uma estimativa boa, agressiva, mas realista. Pode acontecer uma medalha? Lógico que pode. Mas seria muito agressiva. Ana Richa, e no vôlei? Quanto tempo para formar uma equipe assim? Olha, também não tem uma regra, principalmente quando a gente fala aqui no Brasil, que a gente não tem ainda uma política consistente de esporte de base. No vôlei, diferentemente da natação e do remo, que são esportes individuais ou quase individuais no caso do remo, você precisa de um conjunto, você precisa de várias jogadoras, de uma comissão técnica, de uma estrutura muito maior para se formar um time campeão. Então, quer dizer, no vôlei de praia a gente tem uma tradição de jogadoras mais velhas disputando a Olimpíada, é difícil ter uma menina muito jovem se destacando, porque o vôlei de praia precisa de uma coisa de entender o jogo. E é um esporte relativamente novo, tem vinte e poucos anos de... O pessoal vem da quadra, né? Vem da quadra. A gente ainda não tem uma geração originada na praia, né? Então, o pessoal todo que está jogando hoje o vôlei de praia começou na quadra. Enfim, o pessoal ainda não veio o destaque lá, quem chegou lá em cima ainda não veio começando da praia. Na quadra é mais complicado ainda, porque você realmente precisa de muita gente, você precisa de vários talentos que se encontrem, que se... Você tem uma equipe, quantas pessoas, entre atletas, o pessoal da área técnica... O técnico e o preparador físico, né? Era assim, era realmente muito mais difícil. Hoje você tem técnico, preparador físico, assistente da preparação física, dois ou três assistentes técnicos, estatístico, massagista, fisioterapeuta, normalmente uma equipe grande, vai lá para umas 20, 20 e poucas pessoas. Psicólogo, fisiologista... Não, é, mas tem mesmo. Nutricionista... É, mas é importantíssimo, né? O vôlei, de certa forma, é dos esportes, vamos dizer assim, dos antigos esportes amadores, o que no Brasil se profissionalizou primeiro, que conseguiu, vamos dizer assim, um nível de gerenciamento e de patrocínio acima da média dos outros. Não é à toa que o Dunsman acabou presidente do Comitê Olímpico também, ele veio dessa experiência do vôlei. E também muito associado ao marketing esportivo, né? Ele conseguiu isso, ele tem esse... Por que que a gente não conseguiu, assim, uma regularidade maior no vôlei? A gente tinha uma geração de ouro e, de repente... É, eu acho que essa geração ainda não se apagou, não. Tem uma geração ainda muito boa, mas está em transição. A gente hoje tem jogadores com 35, 34 anos que ainda estão na seleção e tem jovens que estão chegando, mas ainda não estão no nível de maturação, que a gente chama, né? De realmente ser um grande jogador. Então, essa seleção, ela está ainda mesclada. Então, se vê um Giba hoje na seleção brasileira, ele já não tem aquela energia que ele tinha há quatro anos atrás ou há oito anos atrás, por causa da idade. Mas ele é muito importante de estar na seleção hoje para poder dar o suporte para um garoto jogar, para ele ter confiança, enfim. Isso no vôlei a gente usa muito. E o vôlei, a gente não pode reclamar, porque tem uma estrutura muito boa, né? A gente tem um centro de treinamento fantástico em Saquarema. Só que a gente teria que ter uns 30 centros de treinamentos iguais àquele, espalhados pelo Brasil, né? Então, isso facilita, né? O vôlei está sempre em um nível bom, mas a gente poderia estar muito melhor. Então, vamos fazer aqui uma simulação. Dijão, vamos supor que você fosse o responsável por preparar o Brasil para participar das Olimpíadas de 2016. Você fosse o gerente da preparação, da formação dos atletas. O que precisaria ser feito, assim, para fazer essa alavancagem? Bom, primeiro, a Ana Richa colocou muito bem quando ela falou do centro de treinamento do vôlei em Saquarema. A natação brasileira carece de um centro de treinamento, como você tem em alguns países do mundo. Eu vou citar três, né? Potências, na verdade. Por exemplo, os Estados Unidos têm vários centros de treinamento, mas você tem principalmente o centro de treinamento de Colorado Springs em altitude. As universidades americanas são todas centros de treinamento, por assim dizer. A China, que é a segunda grande potência, grande potência emergente na natação, também tem vários centros de treinamento espalhados pelo país. A Austrália tem o seu centro de treinamento. O Japão, que surpreendeu, realmente conseguiu uma série de bons resultados na natação nessa Olimpíada, também tem um fantástico centro de treinamento que eu tive a oportunidade de visitar. Eles gastaram um bilhão de dólares na construção do centro de treinamento que está lá em Tóquio. Só um bilhão de dólares. Então, a natação carece desse centro de treinamento. Isso seria aspecto número um. Acho que número dois, o que a gente chama elite, os principais atletas no nível do César Cielo, do Tiago Pereira, do Felipe França, do Bruno Fratos, eles estão bem, ou seja, eles têm tudo o que eles precisam, no que toca treinamento, viagem internacional, apoio, biomecânica, medicina, do esporte, tudo está à disposição deles. Eles não precisam de absolutamente nada a não ser treinamento. Então, acho que agora seria a hora de pegar essa divisão de base, não base, o intermediário que a gente chama, que é o juvenil. Nós temos uma geração juvenil no Brasil muito boa. São garotos que estão aí em torno de 14, 15, 16 anos e preparar esse grupo para realmente que eles se apresentem no Rio em 2016. Então, tem alguns garotos, algumas meninas, que com certeza podem conseguir bons resultados. Então, acho que falta o centro de treinamento. Eu acho que dar continuidade ao processo que vem sendo feito com a elite da natação brasileira, o altíssimo rendimento e trabalhar essa geração juvenil, principalmente, que é uma geração muito boa que nós temos aí, que pode realmente surpreender. E você, Ana, o que você faria? Bom, eu concordo com o Dijão. Eu acho que isso aí é um ponto-chave. Eu acrescentaria uma única coisa. A gente, normalmente, no vôlei, isso é normal acontecer. Os melhores técnicos são os técnicos do adulto, das seleções. E, na base, fica aquele garoto, aquele recém-formado que está começando, que ninguém tem paciência para ficar no mirim e tal, jogo domingo de manhã, aquela história toda. Eu acho que a gente poderia investir um pouco mais nos bons técnicos na formação. Assim, no vôlei, isso é muito importante. Porque o fundamento, se você aprende certo, você leva para a vida inteira. Então, assim, além dos centros de treinamento, da massificação, investir nos bons profissionais na base. Eu acho que isso também seria uma coisa interessante. E você, Ana? Eu acho o seguinte, o Remo está numa situação bastante diferente da natação e do vôlei. A natação e o vôlei são medalhistas olímpicos. O vôlei é medalhista de ouro, a natação também, com cielo, prata, bronze. O Remo está brigando para entrar na final. É um nível... Tem bem mais carência do que os dois esportes. Como o Dijan falou, tem tudo à disposição desses principais. Eles são campeões olímpicos, são medalhas de prata, são medalhas de bronze. Isso aí já está no topo. Não tem? Agora, o Remo já foi uma coisa muito popular. Por que perdeu esse público, esse apelo? O que houve? Uma coisa cultural. O Remo é, basicamente, clubista. Como nos Estados Unidos é universitário, o Remo é muito clubista. E os clubes acabam tendo aquela coisa muito específica para o seu próprio rendimento. Afinal de contas, o que o clube pode fazer? Pode ser campeão carioca, pode ser campeão brasileiro, mas o clube não tem responsabilidade de ser nem campeão sul-americano. O clube vai fazer uma coisa muito interna. Então, o faltou, na realidade, é o de cima para baixo. Quer dizer, se os clubes estão fazendo a parte deles ali, dentro das limitações do que o clube pode fazer, faltou uma direção de cima para baixo, de confederação e tal, que organizasse isso de uma maneira melhor e pegasse esse trabalho do clube e transformasse isso num trabalho nacional. Então, não existe realmente uma captação. Há muitos anos não existe uma captação boa. O modismo em si dos esportes, pelo resultado, o Vôlei teve um resultado fantástico, resultado de quadra, o próprio futebol. Então, o brasileiro tem essa cultura da quadra, de onde você pode sentar... Esporte de bola, né? De bola. Mas a própria natação, você tem uma arquibancada, você vê a prova inteira. O Remo, ele perdeu esse atrativo. Antigamente, você só... 2 mil metros, você só vê 100 metros de prova final. Quer dizer, faltou se modernizar para se encaixar nisso tudo. Pelões para acompanhar, lá fora tem, mas mundialmente, apesar do Remo ser extremamente difundido no mundo inteiro, praticamente o mundo inteiro tem Remo. Que é a Natação Nova Zelândia? Onde você pensar, tem Remo e tem campeão mundial. Então, existe muito Remo no mundo inteiro, mas não é um esporte de público no mundo inteiro, mesmo onde tem. O lugar que eu vi até agora com o maior público foi agora, em Londres. Uma coisa impressionante, as chegadas, a quantidade de gente. A gente viu outras Olimpíadas com a arquibancada, quando é mais longe da chegada um pouco, meio vazia. Só ficava muito cheia na chegada. Agora, em Londres, não. Os 500 metros finais, todos lotados. Quer dizer, a cultura. Então, Londres, a Inglaterra conseguiu manter com o Cambridge Oxford, que é uma competição de mais de 50 anos. É a competição mais antiga, tradicional, de todos os esportes, praticada todos os anos. Então, manteve essa cultura, essa coisa. A gente aqui, realmente, em algum momento, perdeu um pouco esse espaço. Para ter uma ideia, o futebol mudava de horário para não concorrer com o Remo, porque perdia público para o Remo. Você imagina que diferença, não é? Hoje, a gente não vê nem o Remo no campeonato, não vê nem que saiu, teve o Remo lá. Então, vários detalhes. Então, falta de procurar outros atletas. Detectação de talentos. Nós temos a Detectação de Talentos atualmente no Flamengo, ainda começando. Tem vários lugares lá que tem alguma detecção, mas ainda discreto. Ainda teria que ser uma coisa muito maior. E eu acho que essa história de ficar dentro do clube também, né, Ronaldo? O atleta tem que ir procurar o esporte lá dentro. O vôlei, o basquete, a natação, isso passa na televisão. O Remo não passa. Então, para o cara ir... Ah, eu vou remar do nada? É muito difícil, né? Não, e muito simples. Você joga a vôlei, você joga na praia, você joga na quadra, tem quadra em tudo quanto é lugar no mundo inteiro. O Remo, você tem que ter uma raia de 2 mil metros, você tem que ter barcos caros, você tem que... É muito equipamento, é muito difícil o Remo. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o 3 a 1 aqui na TV Brasil. O nosso tema de hoje é o desafio olímpico brasileiro. Como em quatro anos implantar uma nova mentalidade no esporte nacional? Nossos convidados são o remador Ronaldo de Carvalho, duas medalhas de ouro em jogos pan-americanos, a jogadora de vôlei, Ana Richa, que tem duas Olimpíadas na bagagem, Los Angeles e Seul, e de Jão Madruga, um dos maiores nomes da natação brasileira. Nós vamos iniciar esse bloco com uma pergunta de telespectador. O fraco ensino da educação física nas escolas é o problema? Essa nossa descoberta de talentos aí, podia vir desde o colégio, pode ter outros meios, mas a nossa parte de colégio, a educação física de colégio, pelo meu conhecimento, pela minha experiência que eu vejo, é só uma educação física ali para entreter os alunos, mas poderia ser muito mais do que isso. Sem dúvida, pelo menos no remo, seria muito importante isso. Já que eles não vão diretamente, têm que ir no clube, se você fosse dentro do próprio colégio, oferecer para ir ao clube, oferecer para conhecer o esporte, eu acho que isso aí seria um caminho muito bom, sim. Agora, isso incluiria também as universidades, porque, por exemplo, os Estados Unidos têm uma tradição fortíssima de esporte nas universidades. É uma questão cultural, os Estados Unidos sempre teve essa cultura universitária. O Brasil sempre teve a cultura clubista. Os maiores clubes do Brasil, o clube de regatas Flamengo, o clube de regatas Vasco da Gama, eles foram criados pelo remo. Depois de mais de 10 anos é que foi ter futebol. Então, tem uma cultura muito forte nos clubes. Então, acho que deveria ter, poderia ter, é assim, clube com as escolas, clube com as universidades, mas sempre ligado aos clubes. É muito difícil, como eu falei, estruturalmente, uma universidade ter um espaço com arraia, com barcos, com tudo isso. Mas se tivesse um convênio entre universidades e clubes, que já houve alguma coisa, mas sumiu totalmente, já teve campeonatos universitários, mas por falta de cultura, da cultura no esporte especificamente, ser de clube, acabou que essa cultura universitária não conseguiu vingar. Nem as escolas de educação física mantém isso, que poderia ser um lugar para fazer essa triagem, né? Você, por exemplo, até... Eu acho que o importante no colégio, quando a gente fala de crianças de, sei lá, 10 anos, enfim, era importante na educação física que elas conhecessem os esportes, que elas vivenciassem alguma coisa de basquete, de vôlei, de natação, de remo, de ginástica, porque daí ela começa a ter interesse de praticar, de saber mais daquele esporte. Eu, por exemplo, comecei a jogar vôlei com 11 anos de idade e foi em clube. Então, dentro do colégio, a educação física era a hora assim, ah, hoje tem uma palestra, bota na aula de educação física. Hoje tem não sei o quê. A educação física, coitada, era sempre a aula que era... Animada. Era o coringa, né? Bota lá porque... Ah, perder a aula de educação física não tem problema. Perder de matemática, português, geografia, que era o problema. Então, depois que eu comecei a jogar vôlei, eu passei a gostar muito mais da educação física, porque era uma hora que eu sabia que eu ia ter aquele espaço, que eu ia brincar, que eu ia me divertir. Enfim, eu acho que nas escolas o papel principal seria esse, das crianças conhecerem, vivenciarem alguns esportes, esportes diferentes, porque como que eu ia saber se eu ia gostar de vôlei ou não, se eu nunca tivesse sido apresentado ao vôlei? Então, a gente pode estar perdendo aí muitos atletas. Porque não tem uma prática esportiva regular nas escolas. Mas você imagina, no vôlei, por exemplo, você ainda tem isso, ainda tem o vôlei, ainda tem o basquete, ainda tem alguma coisa. O ramo, por exemplo, não tem nada no colégio. É, onde tem bola, tem uma chance, né? É, quem tem bola, tem um pouquinho mais. Quem tem bola, você ainda tem. Tem a quadra lá, o recreio, normalmente, tem o basquete, tem o vôlei, tem o futebol, tem o handball. O ramo não tem nada. O handball é o esporte mais jogado nas escolas e a gente não vê aqui no Brasil. Não vê campeonato de handball. Na Olimpíada, que você vai conhecer alguma coisa do handball brasileiro e, pelo que eu vi, quase todas as jogadoras jogam fora do Brasil. Então, é um desperdício, eu acho. Eu acho que o handball seria um esporte muito popular aqui se tivesse esse investimento. É, está mais ou menos assim, mais ou menos comprovado que a massificação do esporte leva a um desempenho melhor, né? Você vê, por exemplo, o judô, né? O judô, o menino está apanhando dos colegas, a mãe põe no judô. O menino está batendo nos colegas, a mãe põe no judô. Aí, o menino levado, né? Ele vai para o judô. O futebol, tem escolinha de futebol para todo lado, né? Até porque o apelo do futebol como um meio de ascensão, né? Econômica, financeira, é fortíssimo também. Até para a classe média hoje. Mas e os outros esportes? O que poderia ser feito assim para massificar? Os que não dependem de uma estrutura tão pesada como é, por exemplo, o caso do remo, que tem que ter uma embarcação, uma coisa, um equipamento mais... Por exemplo, o atletismo, que é um esporte que começa a se massificar de certa forma. Azedo, você falou do futebol, né? E aí se falou aqui de triagem, detecção de talentos. Realmente, é o único esporte no Brasil que você faz o verdadeiro trabalho de detecção de talentos, né? Que é a tal da peneira, que acontece em tudo quanto é lugar. Porque nessa peneira, se descobrem os grandes talentos do futebol, os grandes jogadores que vão ser profissionais, enfim, já são. E é onde mais se desperdiça talento também. Porque o Brasil inteiro quer jogar futebol, então as crianças todas vão participar, são iniciados, os pais, eu digo o esporte de massa, na verdade. Então, todas as crianças querem jogar futebol, aí vão fazer a peneira, a grande maioria não passa na peneira do futebol, mas ali você tem talento para a natação, você tem talento para o vôlei, você tem talento para o remo, estão todos sendo desperdiçados porque foram afastados do caso da peneira do futebol. Mas, realmente, no Brasil, a gente deveria fazer um trabalho de detecção de talentos, mas esse trabalho, infelizmente, ainda não existe. Eu vi agora na Olimpíada um caso muito interessante da chinesa que ganhou os 400 metros médicos, ela é uma menina de 15 anos, a Yi Shueng, ela bateu o récord mundial e ela é relativamente baixa. Ela tem, para a natação, por assim dizer, ela tem 1,72 de altura. Para a natação, não é uma gigante como nós temos outras, talvez o padrão da mulher brasileira seja até um pouco mais alto, mas, enfim. Aí, ela declarando que ela foi descoberta na escola, descobriram ela porque ela tinha mãos grandes e pés grandes. Então, aí ela foi encaminhada para a natação, especificamente. Agora, volto a citar também, o país, no meu entendimento, talvez um dos países que faz melhor detecção de talentos do mundo, é Cuba. Então, você tem Cuba com uma ilha, como todo mundo percebe, pequenininha, que está à frente do quadro de medalhas do Brasil e tem sido sempre assim, o Brasil está se aproximando, etc. Mas Cuba faz detecção de talentos da escola. É todo um sistema formado, organizado pelo Ministério da Educação, Ministério da Saúde, que se organizam, e do esporte, os três ministérios se organizam e obrigam, obrigam não é a forma, mas motivam os profissionais de educação física, os professores de educação física da escola, a selecionarem talentos na escola para determinadas modalidades. Então, seria muito fácil você fazer isso, porque, no fundo, no fundo, a detecção de talentos, ela se dá de uma forma científica, você tira as medidas, etc. Mas no olho também, o famoso olhômetro, ele é um identificador poderosíssimo. O professor de educação física, o técnico, aquela pessoa que viveu muitos anos no esporte, ele tem condição de identificar um talento, sim, pelo olho. Seria uma forma. Mas ainda não se faz isso. Agora, há alguns programas exitosos em termos de formação de atletas e de desenvolvimento de atividades esportivas nas periferias, principalmente em comunidades carentes. Tem esse projeto famoso aqui do Rio da Mangueira, que é um projeto que tem dado resultado. O projeto do Renascer, do Flávio Canto, também é um que revelou. A menina deu... Foi punida, cometeu um erro na luta, mas era um talento que... Na Cidade de Deus. Ela foi revelada na Cidade de Deus. Tem aí um profissional fantástico por trás, junto com o Flávio Canto, que é o Geraldo Bernardi. O Geraldo, o professor Geraldo Bernardi. Ele é um... Foi técnico da Seleção Brasileira. É um dos que é responsáveis pela construção de tudo que a gente vê hoje em dia. Mas existe, sim. Agora, você falou desses centros, que são as chamadas vilas olímpicas, que, no meu entendimento, o nome já está errado, porque Vila Olímpica não é um centro esportivo. Vila Olímpica é o que a gente viveu em Olimpíada. É o lugar onde os atletas se concentram. É onde você hospeda os atletas numa Olimpíada. Aí, chamaram de vilas olímpicas o que são centros sociais esportivos espalhados pelo Brasil. Então, a Mangueira foi uma das primeiras. E o sucesso da Vila Olímpica, entre aspas, que é um centro esportivo social da Mangueira, se espalhou pelo Brasil. Então, isso é um projeto bacana, social, que, dentro desse projeto, você dá acesso para crianças fazendo atividade física. E, daí, realmente, talentos surgem. Mas ainda são poucas. Agora, a gente sempre tem a sensação de que há uma descontinuidade dessas coisas quando envolvem a administração pública. O sujeito muda o prefeito. Aí, o prefeito que assumiu era inimigo do que saiu. Aí, o cara abandona o que o outro estava fazendo. A impressão só é o que realmente acontece. Eu acho que tem dois lados isso aí. Tem essa coisa da continuidade demais. A pessoa fica no cargo 20 anos e diz que está lá, ficou a vida inteira naquilo. Ao mesmo tempo, se ele for um ótimo dirigente, ele vai ter 20 anos de tempo para fazer tudo isso, uma continuidade. Já, hoje, politicamente correto, é você ter só uma reeleição e tal, que é certo também. Mas o que acontece? Acontece isso. O que vem depois, bota aquilo. O que está atrás é tudo errado, vamos falar, vou botar na minha marca. Então, ainda é uma briga aí para saber. Fica muito tempo e faz um trabalho longo ou fica pouco tempo e o seguinte... Quer dizer, o ideal seria ficar uma reeleição, como está se tentando hoje em todas as confederações, fazer uma reeleição só e tal. Mas a gente pega um exemplo, vamos botar aí o Nusman com o Minha Olímpica, com resultados, bem ou mal, o coracê, a natação. Quer dizer, politicamente correto seria eles ficarem um período, mais outro período, passar para o outro adiante, para ele ver outras coisas. Então, isso é uma coisa ainda... Acho que é uma grande discussão nisso. Você acha que a cartolagem atrapalha mais do que ajuda? Sinceramente, eu não consigo nem saber. Acho que cada caso é um caso nesse ponto aí. Tem gente que fica há muito tempo e faz bem, tem gente que fica há pouco tempo e faz mal. Eu acho que ainda não existe. E ninguém acerta tudo o tempo todo. Ninguém acerta tudo. São tentativas, né? São tentativas. Então, existe hoje uma tendência, uma tendência geral de ficar em menos tempo. Agora, tem que ver se ficar menos tempo, o seguinte... Se é bom ou ruim, né? Se é bom ou ruim. A gente só vai saber um pouco mais para frente. É um tema delicado, mas eu vou botar ele na roda aqui. Que é o seguinte. Está se gastando muito mais dinheiro com esportes hoje. Tanto dinheiro público, por causa dos programas oficiais, como também dinheiro da iniciativa privada, por causa do marketing esportivo. Tem muito a ver com esporte na televisão. O esporte é uma produção barata para a televisão. Porque tem tudo. Tem a emoção, tem a beleza estética, tem o suspense, tem a torcida, o conflito, a paixão. E é barato. Você bota as pessoas lá jogando e filma. E comenta o que elas estão fazendo. É uma produção relativamente barata para os padrões da televisão. Isso vende material esportivo. Óbvio que tem esporte que vende mais do que vende... Outros que vendem menos. Por exemplo, fábrica de kimono. Não vai sair vendendo aí kimono, tudo que é loja, no caso do judô. Mas tem outras compensações. A pergunta que eu faço é a seguinte. Esse dinheiro chega na ponta, chega no atleta ou fica muita coisa pelo caminho? Eu tenho uma visão, não vou dizer radical, mas eu tenho uma visão dura sobre esse argumento, que é o seguinte. Eu passei dois anos no Ministério do Esporte, fui secretário nacional de alto rendimento, governo Lula. E lá, essa questão veio à tona e eu fui investigar. O que é que se gastam nos outros países e o que se gasta no Brasil? Porque existe uma questão, que isso vai acontecer agora, acabou a Olimpíada, aí apresenta-se o número de medalhas do Brasil conquistado em comparação com o dinheiro que foi gasto. Isso aqui é um absurdo. Gasta-se uma fortuna no Brasil e se vem pouca medalha. Então, aí vem que há mais gestão do recurso. Essa conversa toda vai acontecer a partir da semana que vem. Não há dúvida. Não estava se provocando, não. Nem falei isso que você estava falando. Eu só botei a interrogação. Então, mas eu... Que tem todas as cabeças. Mas eu tinha até essa visão também. Eu também achava, poxa, mas o dinheiro, esse dinheiro que está sendo gasto... Aí, quando cheguei lá, fui investigar o tamanho do dinheiro que existia do Brasil no alto rendimento em relação aos demais países. E a conclusão para mim foi, não vou dizer estarrecedora, mas foi surpreendente pelo seguinte. Então, eu fui ver quanto é que o governo brasileiro gastava efetivamente no alto rendimento, que era em torno de 100 milhões de reais na época. E aí fui ver o que é que o Canadá, por exemplo, gastava, era o dobro, o equivalente a 200 milhões de reais. Aí fomos ver a Austrália, cerca de 350 milhões de reais. Aí fomos ver a Inglaterra, 600 milhões de reais. Aí fomos ver quem estava efetivamente estourando no mundo, que era a China, o equivalente a um bilhão de reais somente para atletas de alto rendimento. Nós não estamos falando de esporte de base, não estamos falando de esporte educacional, nós estamos falando só alto rendimento. Então, a conclusão que eu cheguei foi assim, mas, espera aí, então o dinheiro é pouco. Aí falaram, não, mas tem o dinheiro das estatais, tem o dinheiro dos patrocínios. Aí fui ver isso também. Mas todos esses países também têm dinheiro de patrocínio de empresas privadas e estatais também. Então, isso é só dinheiro governamental. Então, o dinheiro que se gasta, ou melhor, que se investe no esporte de alto rendimento no Brasil é pouco em relação aos demais países. Agora, se nós vamos questionar a aplicação desse dinheiro que está sendo adequado, é diferente, mas que o dinheiro é pouco, é pouco. Ou seja, os nossos atletas fazem milagre com o dinheiro que eles recebem. Então, respondendo a sua pergunta, o dinheiro não chega lá embaixo, não chega mesmo, porque ele já não é suficiente lá em cima. Falta na maioria dos esportes. É claro que você tem uma ou outra modalidade que o dinheiro realmente, ele jorra, por assim dizer, mas comparando o dinheiro de países, o Brasil é inferior ao que se gasta nos demais países. Isso é fato concreto, estudado. E o COBE, o Comitê Olímpico Brasileiro, apresenta esses dados. Eu tive acesso, vi esses dados na época que estive no governo. Então, a realidade é essa. Se investe pouco no esporte de alto rendimento no Brasil. Tem a história agora que eu ouvi vindo para cá no rádio, foi do Arthur Zanetti, que o pai construiu os aparelhos para ele treinar em casa. Então, quer dizer, o pai lá, não sei quantos anos atrás, foi correr atrás do sonho do filho, fez os aparelhos, ele treinou em casa com aqueles aparelhos, não sei que tipo de aparelhos que eram, mas, enfim, são específicos para... Com certeza, um par de argolas tinha. Um par de argolas tinha. Então, quer dizer, aí hoje ele é patrocinado, tem, sei lá, toda a estrutura da federação dele, mas, com certeza, ele investiu para caramba antes. Então, isso que o Dian está falando, não chega lá na base, porque não tem, não tem. Então, a gente, assim, muita gente, ah, o cara aí ganha não sei quantos mil para brincar, para jogar bola, para nadar, não é brincadeira, né? O esporte, a gente sabe, a nossa vida é dentro do esporte, então a gente sabe que não é uma brincadeira. Nós vamos fazer uma pausa e voltamos daqui a pouco com o 3 a 1, que debate hoje o esporte olímpico no Brasil. Até já! Estamos de volta com o 3 a 1. O programa hoje convidou três grandes atletas para debater o caminho que pode levar o Brasil a ter um grande desempenho nas Olimpíadas de 2016 aqui no Rio de Janeiro. São eles o remador Ronaldo de Carvalho, a jogadora de vôlei Ana Richa e o nadador de Jamadruga. Nós vamos iniciar este terceiro e último bloco com mais uma pergunta de telespectador. O que uma pessoa comum, praticante de esportes, precisaria fazer para se tornar um atleta olímpico? O primeiro passo é ter uma iniciação, é dedicação, treinamento. Hoje eu estou participando de um projeto bem legal de iniciação com lei do incentivo ao esporte, de vôlei de praia especificamente para meninas, a minha categoria, de 11 a 20 anos. Então, a nossa ideia é de botar essas meninas para praticar e a seleção delas foi feita exatamente por biotipo, aquela coisa do olheiro. Trabalho eu com a Mônica Rodrigues, que foi medalhista de prata também no vôlei de praia. Então, eu acho que, assim, para você se tornar... Científica. Oi? Uma escolha científica. É. Então, a gente está começando o trabalho, tem quatro meses esse projeto, e especificamente de vôlei de praia. Agora eu vou pegar um gancho em cima disso para fazer uma pergunta mais delicada também. que é o seguinte, a gente vê que toda hora surgem iniciativas, vamos dizer assim, quase que de ONG, porque, no fundo, acaba sendo isso, a criação de uma ONG por um atleta experiente que viveu tudo o que um atleta de elite passa na sua vida e que, vamos dizer assim, consegue, a partir desse projeto, maximizar os resultados, porque foca e consegue captar os recursos, já sabe como é que a banda toca, etc. Aí o meu pergunto é o seguinte, até que ponto os clubes, principalmente os clubes que têm futebol profissional, não estão canibalizando os outros esportes e, com isso, trazendo um prejuízo enorme para o país. Embora a gente tenha clubes que sejam verdadeiras potências esportivas em vários esportes, como Pinheiros, como o Minas Tênis, mas que não são clubes de futebol. Não, esses dois exemplos que você deu foram perfeitos, mas aqui no Rio a gente sai um pouco desse tipo, de clube, porque tanto em Minas como em São Paulo a vida social no clube é muito grande. Então, acaba trazendo o pessoal para dentro do clube e estimulando que pratiquem esporte e acaba uma coisa levando a outra. Aqui no Rio a gente não tem mais essa vida social dentro do clube, pelo menos que tinha um tempo atrás. Será que é a praia que atrapalha? Olha, não vamos falar da praia, não. A praia ajuda muito. Mas eu acho que sim. Acho que a praia também... Não, isso aí não tem dúvida. A gente, no Remo, por exemplo, eu sou hoje, atualmente, eu sou diretor de Remo do Flamengo. Então, eu estou fazendo captação de talentos, tem toda essa coisa. Mas é dentro do Rio de Janeiro com esses esportes todos de moda maravilhosos do Rio de Janeiro. E que você pega uma bola, uma rede, vai para a praia e está jogando. O cara faz windsurf, kitesurf, vôlei de praia. É tudo muito mais divertido do que você ir por 5 horas da manhã para o Remo, sentar num barco, não está na moda, não aparece na televisão, nada disso. Então, eu acho o seguinte, o Flamengo, por exemplo, tem uma visão diferente disso. Gosta muito dos esportes, não fora o futebol, os esportes olímpicos, gosta muito disso. A atual presidente, a Patrícia, está sendo até muito criticada, vamos botar bem isso, dentro disso exatamente o que você falou, porque ela dá muita importância ao esporte. Mas tem o futebol também, o futebol está lá continuando, podiam ser duas coisas independentes, mas tendem a misturar um pouco. A Patrícia está dando força para o esporte amador e está abandonando o futebol. Quer dizer, o futebol depende muito do resultado, não é do trabalho em si. É uma discussão, não vou nem defendendo ela não, porque eu não sou advogado da Patrícia, mas o fato é o seguinte, nós temos hoje no Flamengo, eu comecei a nadar no Flamengo com 5 anos de idade, eu vim da natação, nadei dos 5 aos 10 anos, depois eu fui para o Remo. Então, o esporte dentro do clube pode ser também, dentro do clube de futebol, pode ser muito bem feito, depende da tradição do clube. O Flamengo, por exemplo, tem essa tradição esportiva, outros clubes como São Paulo, o Paineiras, não tem futebol, e é um clube de esportes olímpicos fantástico, nada sincronizado, outros esportes tem no Paineiras, é um grande clube de São Paulo. Então, acho que depende da cultura um pouco regional de cada lugar. Azedo, a sua pergunta, ela vai até de encontro com a resposta do que o telespectador apresentou, quer dizer, você pode chegar a uma Olimpíada, como é que você começa? A questão é que o esporte no Brasil, ele funciona essencialmente nos clubes. A base do esporte olímpico é clube. Então, por mais que você queira fugir, e as pessoas pensam, imaginam, mas isso não elitiza, não, porque os clubes são fechados, não é qualquer pessoa que entra no clube. A questão é a seguinte, o clube, por exemplo, eles têm as escolinhas, várias escolinhas, e as escolinhas são, a grande maioria são cobrados, efetivamente, se cobra uma matrícula, mas o valor não é tão grande, é um valor bastante acessível, aberto, você não precisa estar vinculado e ser associado ao clube. Então, realmente, o esporte no Brasil acontece com os clubes. Você pode ser sócio-atleta em qualquer modalidade. Com certeza. E se nós não tivéssemos o esporte nos clubes, o esporte, basicamente morreria. Por exemplo, o Botafogo. O Botafogo chegou até as Olimpíadas internas do clube, tinha todas as modalidades, a tradição foi... Continuam. Eu acho que a importância dos clubes é inegável. Os clubes, eles são verdadeiros, além de centros onde você inicia, realmente, as crianças na prática esportiva, eles são verdadeiros centros de treinamento. Então, eu falei mais cedo sobre a falta de um centro de treinamento da natação, mas, na verdade, na natação, você tem centros de treinamento, sim, que são os clubes. Por exemplo, no nosso caso, eu, por exemplo, tenho uma equipe de natação pequena, que eu formo a equipe de natação na minha academia, e os meus atletas competem da categoria juvenil para cima pelo Fluminense. Eu tenho uma parceria com o Fluminense, como vários clubes hoje no Brasil são absolutamente importantes no desenvolvimento. Sem os clubes, o esporte morreria. Eles são fundamentais. fundamentais. Hoje, os clubes estão conseguindo captar. A Ana Richa falou que ela tem um projeto via lei de incentivo fiscal. Hoje, os maiores captadores de recursos de lei de incentivo fiscal são, por exemplo, na minha área específica, natação, Pinheiros e Minas. São os que mais captam. Então, existe uma realidade diferente, importante, que hoje os clubes já estão conseguindo buscar recurso público, sim, via lei de incentivo fiscal e desenvolvendo grandes talentos. Vários atletas que tiveram agora e conquistaram medalhas, eles estão, são oriundos de clubes. E as forças armadas? Porque, por exemplo, agora o judô mesmo tem, a marinha tem um programa. Por causa das Olimpíadas Militares, inclusive, que houve aqui no Brasil, houve um esforço, né, das forças armadas nessa área. Isso foi, isso foi uma questão planejada, muito planejada. Isso começou lá em 2007, no Ministério do Esporte. Esse projeto, chamado Militar Campeão, foi um projeto idealizado por nós no Ministério para incubar atletas dentro das forças armadas. E esses atletas seriam, quer dizer, como efetivamente aconteceu nos Jogos Mundiais Militares do ano passado, em que o Brasil foi campeão, hoje nós temos cerca de, se não me falha a memória, cerca de 300 dos melhores atletas do Brasil são militares, são sargentos. E essa experiência pode ser ampliada para as Olimpíadas? Porque agora nós estamos com um problema de emergência, né? Mas, quer dizer, uma estratégia militar para melhorar o desempenho nas Olimpíadas de 2016, não é uma coisa sem sentido, né? E você tem... Esse projeto hoje... Você tem centros de treinamento, gente, é possível isso? É possível. Hoje o Comitê Olímpico Brasileiro vem trabalhando bem, junto com as forças armadas, no sentido, basicamente, Ministério da Defesa e Ministério do Esporte, para ampliar, realmente, esse projeto. Agora, isso depende de uma avaliação de resultados também, né? Se você pegar, de novo, os 300 melhores atletas do Brasil estão incubados dentro das forças armadas, recebendo um salário, bons salários, eu diria, em torno aí de 2.500 reais, que é o salário equivalente ao posto de um sargento, por exemplo. Então, isso não inviabiliza que eles tenham patrocínios em outras modalidades. e eles só estão ali treinando, recebendo esse recurso e têm todos os benefícios que as forças armadas podem apresentar. O que você acha disso? Eu acho que esse negócio da força armada, no Remo, por exemplo, já funcionou em vários esportes, todos os outros aí, mas eu acho que é uma coisa, assim, que fica muito fechada ali dentro, não fica como um esporte como um todo, sabe? Eu acho que o que tem que ser como um todo é essa detecção de talentos no dia a dia. O povo em si, o povo, esse termo é meio, né? Mas as pessoas em si fazendo o esporte, você não pode arrumar meia dúzia dentro de uma coisa e aquelas pessoas ali vão fazer. Então, o que você quer? Você quer só medalhas ou você quer um público todo que faça o esporte? Entendeu? Você quer só medalhas, então vamos fazer lá, arruma 50 caras lá do esporte, do exército, seja lá de onde for, aí eles fazem, ganham lá três medalhas, mas acabou. Aí eles pararam, não existe mais. Eu acho que é muito mais importante o esporte ser difundido no país inteiro, as pessoas fazerem, virem dos colégios, dos clubes, uma coisa cultural é muito mais importante do que arrumar pessoas específicas para ganhar medalhas. Então, se você quer só medalha, fantástico. Se você quer botar isso junto com o resto todo, agora acho que não pode dissociar uma coisa da outra. Vamos agora arrumar só o exército, a marinha, não sei o quê, vamos fazer campeões só deles. O esporte não existe, entendeu? Só existe aquelas pessoas especificamente fazendo. Então, eu acho que tem que ter as duas coisas paralelas. Você acha que é possível combinar as duas coisas? Eu acho que é possível. Por exemplo, o jovem que vai prestar serviço militar aos 18 anos, que já pratica o esporte, a tendência natural seria pedir dispensa para poder se dedicar ao esporte. Ao contrário, ele poderia ficar, se engajar por mais um período e com isso garantir a permanência dele, que é mais ou menos a ideia que está sendo adotada. Tem um exemplo no caso do vôlei, hoje, especificamente do vôlei de praia, por conta dos jogos militares, houve uma parceria entre o exército lá no Forte São João, na Urca, com a CBV. E foi construído um espaço maravilhoso com quatro quadros de vôlei de praia, com toda a estrutura, vestiário, material e profissionais disponíveis para trabalhar ali. Um espaço excelente para treinamento. É a escola de educação física do exército ali, não é? A escola de educação física do exército. Tem uma da Marinha também ali na Avenida Brasil. Tem, no Cefã também. Eles fizeram lá, acabou sendo mais longe, mas ali na Urca, que é um centro tradicional do vôlei, do vôlei indoor, a seleção brasileira, aquela geração de prata, treinou muito lá. Quer dizer, eu também, quando estava na seleção, treinei bastante lá na Escola de Educação Física do Exército. E hoje, por conta dos Jogos Militares, houve essa parceria. Então, isso é uma coisa que é o que o Ronaldo está falando. Você tem que fazer. Mesclar. Mesclar. As duas coisas. As duas coisas. Agora, para encerrar, nós temos mais uma pergunta de telespectador. Vocês acreditam que o Brasil poderá ter um bom desempenho nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro? Além de acreditar, eu torço muito. A gente tem sempre essas boas surpresas, e eu acho que com os esportes, com a Olimpíada aqui no Rio de Janeiro, já estando garantidos, não tendo que passar por uma seletiva, por uma prova de fogo para se classificar para a Olimpíada, que muitas vezes é o mais difícil, eu acho que a gente pode ter uma programação de treinamento mais certinha para chegar no Rio em 2016 e ter um bom desempenho. Você, Ronaldo? Olha, eu sou otimista. Eu acho que tem condição, vai ter que mexer muito, muita coisa, mas a pressão é importante. Acho que o ser humano vai sob pressão. E tem muita gente que já está aí treinando, visando o 2016. Eu acho que vai mexer com a cabeça de muito atleta, muito atleta que estava meio no limbo vai ficar mais empolgado, vai se interessar mais, vai ter mais dinheiro, é indiscutível, e sem dinheiro não se faz nada. Então, eu acho que a pressão dos Jogos Olímpicos... Agora, vamos ver o que ele... Como ele falou, o que é um bom resultado? A gente não vai brigar com os Estados Unidos, não vai brigar com a China, não é isso. O que é um bom resultado? É um resultado melhor do que esse desse ano? É lógico. Quanto é que vai ser essa meta? Quanto essa meta vai ser agressiva e quanto ela vai ser realista? Isso é uma outra coisa. Dijan? Além de otimista, eu sou realista, porque eu acredito que sim, o resultado do Brasil nos Jogos Olímpicos de 2016 vai ser muito bom. Hoje, nós nos colocamos historicamente entre as top 30 potências do planeta em soma de medalhas de ouro em Olimpíada. Estamos agora em 22º, na última Olimpíada fomos 23º, estamos brigando para ficar top 20, ficar 15º, entre 15º e 17º. Na Olimpíada de 2016, a expectativa é que o Brasil dobre o número de medalhas, que em vez das 15, que normalmente consegue vá a 30 medalhas e chegue top 10 entre as potências. Por quê? É como você jogar em casa, você vai competir em casa e nós estamos falando do Olímpico top 10, não podemos esquecer do Paralímpico, que a visão é que o Paralímpico seja top 5 também do planeta. Então, a realidade é que o Brasil sim vai ter grandes resultados no Rio de Janeiro, porque quem joga em casa compete melhor, cresce. agora o programa não é esse o problema, é depois de 2016 que nós vamos permanecer nesse top 10. É o legado humano das Olimpíadas. Essa é a grande questão. Todo mundo fala do legado da mobilidade urbana, do legado dos estádios, o legado humano. E esse legado de 2016 em diante cabe aí todo o novo programa. Aí vocês nos convidem de novo para a gente discutir só sobre o legado. Viu o que aconteceu? Vamos fazer esse programa. Muito obrigado a participação de vocês aqui, do Ronaldo Carvalho, da Ana Richa, do Djam Madruga. O nosso programa está terminando. Até a próxima quarta-feira aqui na TV Brasil com o 3 a 1. Transcrição e Legendas Pedro Negri Vamos lá.